O Pedro Camargo, editor de beleza da L Brasil. Então, eu sou a doutora Tiane Viu, dermatologista formada nos Estados Unidos. A dermatologia é uma parte muito visual da medicina. Então, tem uma gratificação imediata para você, você vê a saúde. Os três principais passos dos cuidados com a pele são limpeza, hidratação e proteção solar. De longe, isso são as coisas mais importantes que você pode e deve fazer pela pele. Qual que é a movimentação básica para a gente conseguir aplicar as coisas no rosto? Tem mais a ver com a pressão que você coloca na pele, você tem que ser muito gentil. Pele é um órgão do corpo e é uma forma de cuidar de si mesmo. Gente, aprendi muito durante essa conversa. Super obrigada por me convidar para estar aqui. Tchau.